Moradores dos bairros Colinas Verdejantes 1, 2 e 3 reclamam sobre problemas no abastecimento de água há 30 dias lá em Varzeagrante. Ontem fizeram um protesto, uma manifestação e chamaram a equipe do Serginho Lapada para ir até lá. A nossa equipe, claro, atendeu ao chamado da comunidade e a reportagem que traz os detalhes você acompanha agora. Na noite deste domingo, a nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade foi chamada pelo Comunizap aqui na comunidade do Colinas 1, 2, 3, Capão Grande e Lipo Grande. A situação aqui que os moradores contaram para a nossa equipe é que as comunidades estão há mais de 20 dias sem água. Já entraram em contato com o DAE, entraram em contato com a prefeitura para saber da situação. Eles dizem que está em manutenção a rede de água. Aqui na região tem os poços artesianos que fornecem água para a população desta região. Mas segundo eles, a água não está chegando. Nós estamos há mais de 20 dias sem água. A situação é a seguinte, não tem água para nada, tem que comprar, certo? Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem criança, necessitamos da água. Você entra em contato com o DAE. Manutenção é a única coisa que responde. Manutenção. E nós precisamos de água porque a fatura veio. Que fatura é essa que nós estamos pagando? Só o mínimo. É só o mínimo. Então a gente precisa de água. A gente está aqui só solicitando só água. Nós precisamos de água na torneira. A gente não quer caminhão-pipa. A gente quer abrir a torneira e ter água porque a gente paga para isso, gente. Eles dizem que a gente tem que ter o hidrômetro, certo? Não é isso? Não tem que comprar o hidrômetro, tem que ser legalizado? Correto, legalizamos, temos o hidrômetro, mas cadê a água? Cadê a água para encher a nossa caixa? Você acorda de manhã, você tem que usar uma água mineral para você escovar o dente, porque não tem água. É difícil. Muito difícil. Quando meu filho faz necessidade, se eu não tiver condição de comprar um caminhão-pipa, eu tenho que pegar água mineral. Aí você me fala, quem é assalariado vai conseguir estar comprando caminhão de água? Sendo que nem os caminhão-pipa não estão tendo, tá? Porque ontem a gente foi tentar abastecer, os caminhões não tinham água para abastecer a gente. Nós passamos dois dias aqui sem água, comprando água mineral para dar banho nos nossos filhos. Nós precisamos, nós não estamos implorando, nós não estamos se humilhando, não é de graça, não é fiado. É pago, queremos água. Só isso. A gente tem que fazer comida, dar banho nas crianças. Como que vai para a escola sem água? A gente liga, a gente paga, eles falam, ai, tem manutenção. A gente pede o caminhão-pipa que eu dá e tem o direito de dar para nós? Não vem. Não vem. Não vem. Não vem, nunca chega. Falar, a gente solicitamos, solicitamos e não chega. A gente só quer água e a gente paga nossas contas em dias. Porque ontem mesmo eu tinha que pagar 150 em três caixas d'água e eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho filhos, a gente tem que tirar algo de comer para comprar água, entendeu? E para manter, entendeu? Então nós estamos pedindo para o Dário só a água, só fala para ele, né? Pelo amor de Deus, liga essa bomba, não sei o quê. A água, nós precisamos disso. Nós temos criança pequena. E aí, como que fica? O talão chega, o talão chegou. Fica uma situação muito legal, porque nós temos filhos pequenos, tem crianças, tem que fazer as coisas, tem que ir para cá, fazer comida. É, e a coisa é muito isso de negócio. Porque aquela caixa ali, tem um demais de cano lá, e lá para cima tem. Aí o senhor, olha quando vem água para lá, se a água está esmoronando no chão. Pode lá ver, quando vem. E nós aqui para baixo, que é mesmo que morre, sem água de uma vez. E nós quer isso, nós quer a justiça que nós colocamos isso. Esse prefeito de Vazegrande também tem que colocar, porque ele falou que inaugurou não sei quantos negócios de água aí, mas não vejo nada. Nós quer essa água aqui, que nós quer que Calil dá um jeito nisso aí. Bom, segundo informações dos moradores, é a primeira vez que acontece falta de água com tantos dias em atraso na casa dessas pessoas. Bairro Colinas Verdejante 1, 2, 3, parte do Capão Grande e também do Limpo Grande, aqui em Vazegrande. Com imagens, Nino Silva, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Queremos água! 10 horas e 59 minutos. Enche a tela com imagens, esse protesto que foi realizado ontem em Vazegrande, aqui na região metropolitana de Cuiabá. Sérgio Lapada, você ontem mesmo conversou com o prefeito Calil Baracate, o que ele te disse sobre esse problema no Colinas Verdejantes 1, 2 e 3 e outros bairros da região também, né, Sérgio? Sim, Trindade. Colocamos o telefone no Viva Voz. Ele nos garantiu que agora, no período da manhã, iria mandar caminhões-pipas para fazer o abastecimento de água para essas moradoras, provisoriamente. E queria também mandar uma equipe técnica no período da tarde para ver o que estava acontecendo e se tem como organizar para não faltar água para essa população. E também as mulheres lá que estavam ontem no protesto, Trindade, elas organizaram a comissão que na terça-feira vão até a prefeitura de Vazegrande sentar com o prefeito na tentativa de resolver o problema, Trindade. E aí é o seguinte, amigo, eu quero te passar mais uma informação. Enquanto as mulheres estavam lá protestando, fecharam a avenida também ali, atearam fogo em pneus, alguns moradores do próprio bairro que também estavam sem água, eles ficaram irritados, passando por cima ali, xingando. E não é a situação adequada para a pessoa fazer, Trindade, nesse caso, porque 30 dias sem água, amigo, é muito tempo. 30 dias com problemas regulares no abastecimento é inadmissível. É inadmissível. E prefeito Calil Baracate, agora que a equipe técnica vai lá? Agora a tarde é que a equipe técnica vai lá? Peraí, a reclamação é de 30 dias. Eu ficaria satisfeito e entenderia a resposta da prefeitura se ela viesse assim, olha, já mandamos uma equipe lá, mas as dificuldades são grandes devido à seca. Mas depois de 30 dias é que a equipe vai lá? Depois do protesto? Quantas vezes essas mulheres e essas mães ligaram no DAE em Varzha Grande em busca de um caminhão-pipa? O DAE não tinha ainda conhecimento do problema? Porque só agora vai mandar uma equipe técnica lá para tentar entender o que é possível ser feito? Peraí, peraí, peraí. Abrir as portas da prefeitura para que as mães falem é extremamente importante. Ter um plano de ação para este período crítico de seca também é. E ninguém foi pego de surpresa. Porque aqui no SBT Comunidade, nós compartilhamos várias e várias vezes os alertas dos especialistas. 2024 será de uma seca histórica, ou seja, ninguém foi pego de surpresa. Acreditaram ou não nos especialistas? Aí é outro ponto. Mas ninguém foi pego de surpresa. Ninguém foi pego de surpresa. Há quanto tempo aqui a gente vem falando sobre os alertas? Vai demorar para chover? A seca vai ser extrema? Teremos muitas queimadas? O tempo estará seco? A gente vem falando há meses, muito antes de parar de chover. Ou seja, a prefeitura, que já trabalha com problemas do abastecimento, teria que ter um plano de emergência na mesa do prefeito. Correr atrás do prejuízo agora? Trindade, mas o prefeito Calaíu fez três UPAs, ou UPAs não, desculpa, ETAs, fez de verdade. Talvez tenha sido o prefeito que mais fez pela rede de abastecimento das últimas décadas. Talvez. Mas eu critico a falta de um plano emergencial há anos. E o plano emergencial não sai do papel. As respostas, ah, fizemos a ETA do Cristo Rei, fizemos a ETA do Chapéu do Sol, ok. Mas o problema não foi solucionado. E enquanto o problema não for solucionado, a gente precisa ter um plano de emergência para que a água chegue à casa do morador. Cansei de ver dezenas de caminhões em Tangará da Serra, auxiliando no abastecimento de água, quando a cidade entrava em crise hídrica. Por que que em Várzea Grande não é feito isso? Qual é a diferença de Tangará da Serra para Várzea Grande? Qual é a diferença do pagador de imposto de Tangará da Serra para Várzea Grande? Por que que em Tangará da Serra existe toda essa mobilização quando a cidade enfrenta uma crise hídrica e em Várzea Grande parece que é aceitável que o morador fique uma semana, duas semanas, sem água regularmente na torneira? Não é normal. Não podemos aceitar como se normal fosse. 11 horas e 4 minutos. E não, vem cá! E não autoriza o candidato nenhum a usar a minha opinião em propaganda eleitoral. Já fizeram isso? Eu não posso impedir, porque é um recorte do jornal, mas tem um bom senso. Tem um bom senso. Lá e cá! Em Várzea Grande, em Cuiabá e seja onde for. Meu compromisso aqui é com você que está me acompanhando. Você que me acompanha há 13 anos. Meu compromisso é só com você e mais ninguém. Político nenhum. Todos são muito bem tratados quando vêm aos nossos estúdios, são respeitados. A gente tem uma filosofia de dar espaço às propostas. Minimizamos os ataques. O respeito tem que ser uma mão de viadupla. Minimizamos os ataques.